Minha garganta estranha Vem uma drogada perturbar teu sono Como um cão sem dono me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça em louqueiros faz ela rodar Sei que não sou santa, a vezes vou na cara dura A vezes age com candura pra te conquistar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha é pra depois te... Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha é pra depois te... Minha garganta estranha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha 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 Aprendi a me virar sozinha